O que você tá fazendo, Gabriel? Nada. Você já tá procurando comida de novo, ó. Ah, ficar de dieta é muito difícil, gente. De verdade mesmo. Ó, de verdade. Já sobrou essa pizza aqui e eu não posso nem comer. E outra coisa, a melhor coisa é a pizza fria, né? Assim, de um dia pro outro, assim, ó. Eu gosto de esquentada no microondas, gelada não. Ó. Dieta. Ó. Dieta. Não, não quero. Não. Dieta. Você disse que vai emagrecer pra gente casar. Ai, meu Deus do céu. Como que vai acabar essa dieta, ó? Hoje é dia... Quando você perder 15 quilos. E eu 20. Bru, não tá esquecendo de alguma coisa? O quê? Não sei. Eu acho que tá esquecendo de alguma coisa. Você já marcou de provar roupa do casamento? Acho que não, né? Eu não marquei. Eu não quero marcar pra provar gorda. Não é isso. É o quê? Médico? Não. Dentista? Não. As crianças, Bru, elas vão sair da colégia daqui a 5 minutos. Eu vou lá buscar elas, tá? Oh, meu Deus. Tá, vou abrir a porta pra você. Aproveitar e acelerar o carro. Meninos, são tão estranhos. Você não. Você é assim. Não, não. Beijo assim, não. Hã? Não. Beijo? Assim, sim. Tá bom. Tô indo. Já vem. Tchau. Volta logo, hein? Vou fazer o almoço light. Tá bom. Light, hein? Light não. Light. Oh, meu Deus. Light. Nossa, como essa piscina tá azul. Que milagre, né, Nicolas? Eu não tinha piscina, né? Ele mais faltava do que vinha. Então, o Gabriel trocou coisa da mãe dele. Por falar no Gabriel, cadê, hein, Nicolas? Já tem mais de meia hora que saiu buscar as crianças. Faz tempo. Fui no banheiro, fui ali na cozinha resolver o negócio e não chegou. E olha que você demora no banheiro, né, Nicolas? Ah, o cocôzinho, né, tem que dar uma aliviada, mas eu tô achando estranho também demora. Chegou? Será que é ele? Acho que sim. Ah, chegou, é. Pra mim. Ah, é. Eu acho que fui eu que abri, né, a chave. Cadê a chave? Ah, dá pra fora. Não, não deixe. É. Se bobear, eu esqueci, era lá lá fora. Só não perco a cabeça, que nem a grudela no pescoço. Vocês estão assim também? Gabriel? Oxi. O que que essa mulher tá fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? É. Tô fazendo aqui ainda e não fui buscar as meninas na escola? Sou irresponsável. Oi, o quê? Eu irresponsável? Eu não tô entendendo. Sempre, né? Fiquei com essas meninas aí umas duas horas lá no colégio, sentada. Elas não param de falar. Essa aqui que fica passando mal, vomitando. Olha. Você passou mal de novo, Ana? Passei. Tá quase todo dia passando mal na escola. Mas pera, pera, pera. O Gabriel foi buscar vocês. Cadê o Gabriel? Não, ele não foi. Tem mais de meia hora que o meu noivo saiu buscar as crianças. Ele foi de carro. Era pra ele buscar, não você. Bom, eu não sei. Não tinha ninguém lá. Eu fiquei um tempão plantada esperando. E aí eu tinha que trazer elas, né? No meu tempo livre ainda. E eu vou cobrar. Ai. Tá, tá bom que seja, Thaís. Obrigada por trazer elas, tá? Meninas, entrem, por favor. Vai plantar que eu tô com dor de barriga. Ai, meu Deus. Vai lá, Ana. O Gabriel não ligou, meninas? O Gabriel não apareceu? Não. Ele não apareceu. Poxa, que coisa estranha. Ué? É? Não, não é. Uma pessoa estranha me ligando. E desligou. Enfim. Atende, vai que ele não. Vou tentar ligar pro Gabriel. Não era. Apareceu um emoji aqui. Contato de um emoji. Oxi. Vou tentar ligar pro Gabriel. Não é? Não é? Vou entender. Será que você ligou? Não possui o serviço de recado ativo em sua linha. Por favor, ligue novamente. Tá desligado? Ué? Será que acabou a bateria dele? Não é? Será que furou um pneu, alguma coisa? Vou tentar de novo. Pelo que você ligou, não possui o serviço de recado ativo em sua linha. E ele não atende, gente. Ele não atende. Ele não atende. Eu vou pra dentro. Vai, vamos entrar. Vou pedir pro Nicolas tentado dele. Oxi. Oxi. Ah, agora é o Gabriel. Oi, baby. Cadê você? Olá, boa tarde. Esse é o contato de emergência do Gabriel Popoff? Sim. Quem é? Meu nome é Leandro. Eu sou aqui do Hospital Aralcária. Ele deu entrada aqui. Ele sofreu um acidente. Um tanto quanto leve até. Acidente? Acidente de carro? Isso. Mas eu preciso que alguém venha aqui com ele pra trazer documentação. Ele tá bem? Ele tá bem? Como que ele tá? Ele tá bem. Não foi nada grave. Foi apenas... Meu Deus, gente. Meu Deus. Eu tô indo. Eu tô indo agora. No Aralcária, né? Eu tô indo agora. Eu tô indo agora. Obrigada. Oi, meu Deus do céu. Oi, meu Deus do céu. Fiquem aqui, tá? Fiquem aqui. Fiquem em casa. Alicia, você que é mais velha, cuide das outras. Ana, você também. Eu vou chamar o Nicolas. Nicolas! 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 Vamos comigo pro hospital que o Gabriel sofreu um acidente. O quê? Pois é. Ligaram do celular dele quando sofreu um acidente. O Gabriel? Pois é. Cadê o carro? Gabriel? Ele saiu com o dele. Vamos com o meu. Vamos. E as crianças? Ah, as crianças ficam aqui, né? Fecha a porta pra eu sair então. Meu Deus, gente. É sério? É sério? É sério? Não, né? Não. Tipo, quer de carro? Falaram que é. Ligaram o celular dele pra mim. Vamos agora. Fiquem aqui. A gente já volta. O que aconteceu com o Gabriel? Meu Deus. O que aconteceu? Ai, meu Deus. Vamos. Vamos logo. Ai, Nicolas. Chegamos. Vamos. Vamos logo. Ai, meu Deus, gente. A gente tá aqui no hospital. O que aconteceu com o Gabriel? Onde que entra, Nicolas? Ali. Meu Deus. Gabriel. Gabriel, o que aconteceu com você? Por que você tá aqui sozinho? O que são vocês? Para, Gabriel, de graça. Para de loucura, Gabriel. Já chamaram a Bruna. É, me ligar. Porque eu sofri um acidente carcado do seu carro. Eu vou entrar. O que é isso? Para, Gabriel. Para. Para com isso, Gabriel. Não alininha. Não alininha. Não alininha. O que aconteceu? Segurança, comissão. Não alininha. Para. O que são vocês? Calma. O que que aconteceu com o Gabriel? O que aconteceu com você? Ligaram pra mim aqui do hospital que você sofreu um acidente de carro, mas que você tava bem pra eu te buscar. Eu... O que que aconteceu com você? Bruno. Fala pra mim. Que tá tudo marcado. O que que aconteceu com você? Não, não. Não alininha. Não alininha. Eu vou chamar a segurança. Eu vou gritar o segurança. Não, Gabriel. Pelo amor de Deus. Gabriel, para. Gabriel, para de dar escândalo. Para. Nicolas. Nicolas, faz um favor. Entra ali dentro e pergunta pra mim se a receptionista sabe se no prontuário dele ele perdeu a memória, alguma coisa. Pergunta. Não, mas primeiro eu vou te ajudar por ele no carro, Bruno. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Gabriel, o que que tá acontecendo? Não. Só eu, Bruna. Sua noiva. Nossa, sua noiva. Você tá louco? Calma. Vamos por ele primeiro. Você tá nervoso? O que que tá acontecendo? Vamos. Vem, Gabriel. Vem. É isso. O que que aconteceu, Nicolas? O que que aconteceu com o Gabriel? Pode ser, né? Ou até não dá frente pra ele não estranhar. Põe o cinto nele. O que que você é? Bruna. Eu sou a Bruna. Sua noiva. Eu não conheço nenhuma Bruna. Para de brincadeira, Gabriel. É sério. Eu sei que o machucado foi leve, mas o susto em mim foi grande. Para. Já deu. Nicolas, pega ele. Pega ele. Para com isso, Gabriel. Para com isso. Você tá machucado. Ele perdeu a memória, Bruna. Ele perdeu a memória. Por favor, eu me deixei. Eu vou ter que entrar lá dentro pro bloco médico. Eu vou chamar a polícia. Eu vou gritar a segurança, por favor. Bota aí, por favor mesmo. Vamos pro carro. O carro. Para, Gabriel. Para. Entra. Entra logo. Entra, por favor. Entra. Entra. Bruna, vai e você? Já vai entrando, Bruna. Já vai entrando. Você vai lá dentro ou vou eu? Eu vou. Você vai? Eu vou. Eu fico de olho nele, então. Pergunta o que aconteceu. Meu Deus, gente. O que aconteceu com o Gabriel? Por que ele tá assim? Baby, o que aconteceu? Ei? O que você tá fazendo com o meu celular? O que você tá fazendo com o meu celular? Ei. Tá aqui. Ei. Eu tô ligando pra polícia. Você lembra do número da polícia? Não. Não. Para com isso. Desliga isso. Você não pode ligar pra polícia. Eu sou sua noiva. Bruna. Eu tô sendo sequestrado. Não tá. Eu tô sendo sequestrado. Não tá. Ó. Deixa eu te mostrar. Deixa eu entrar na nossa galeria de fotos. Vamos. Ó a minha foto aqui, ó. Ó eu e você no fundo do celular. Não, você é louca. Você é louca. Isso aí é... Não, você disse que mudou, turno. Isso aí é AI. Ela não consegue saber da resposta correta pra depois ligar pro médico. Ô meu Deus, e agora? Só que ela disse assim pra ir com calma e perguntou se ele era doido. Eu falei que não. Porque ela disse que quem tem problemas assim mentais não pode andar no banco de frente. Só que eu falei que não, que ele não tem nenhum problema mental. Vai ficar tudo bem, tá, Gabriel? Por favor, espera. Vamos pra casa? Bruna, rápido, Bruna. Vamos, vamos pra casa. Faz um favor, Nicolas. Tranca a porta, tranca a porta, Bruna. Tranca a porta. É verdade. Tranca a porta. Faz um favor pra mim. Procura o máximo de foto possível, a minha e dele, pra ele ver. Tá? Vamos pra casa, Gabriel. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ô meu Deus. Ai meu Deus. Será que você bateu o carro de novo? A memória dele volta. Não, né? Gabriel, calma. Vai ficar tudo bem, tá? Aqui você, Bruna, ó. Aqui, ó. Gabriel, não, Gabriel. Não, Gabriel. Ai, Nicolas, isso vai ser difícil, hein? Vamos, Bruna. Vamos pra casa. Vamos pra casa, gente. Ai meu Deus. Vamos. Vamos descer, vamos? Mas eu não conheço esse lugar. Essa é a nossa casa. Vai. Vai, essa é a nossa casa. Vamos. Mas eu não conheço aqui. Eu não moro aqui. Mas você mora aqui, sim. Você vai andar. Meninas, calma. Quem que é você? Calma. Meninas. Meninas, calma. O Gabriel. O Gabriel tá meio confuso depois do acidente. Ele bateu a cabeça pelo jeito, tá? Calma. Gabriel, o abraço. Gabriel. Gabriel. Essas meninas. Eu sou a formiga atômica. Tô até com a camisa. É. Gabriel, essas aqui são nossas. A Ana é nossa filha adotiva. E as meninas moram com a gente. A Ana é vizinha. A Sayuri é da escola. Mas a Alicia e a Esther moram com a gente. Lembra? Como que ela é? Como que ela seria minha filha? Ela é ruiva. Eu sou loiro. Esse é pelo que você tá me falando. Você é morena. Como que ia sair um negócio desse? A gente adotou ela. Todas elas moram aqui. Menos essas e essas. Outras moram aqui. Não, Gabriel. A Gabriela é da gente. Pô, você que me chama. Cadê o Peppo? Peppo. Aqui, ó. O seu cachorro, ó. Vem, ó. Olha o Peppo. Peppo. Dá oi pro papai. Dá oi pro papai, Peppo. Vai lá. Não, eu tenho medo de cachorro. Eu tenho medo de cachorro. Que medo de cachorro? Você tem o Peppo. Eu tenho medo de cachorro. Eu tenho medo de cachorro. Não, não. A gente tem a Bonnie também. Não. Nicolás, ele cai estranho. O que a gente faz? E se liga pra aquela enfermeira que cuidou da Alicia? Lembra, Alicia, daquela mulher? Sei lá, a Bonnie. Tô ficando com medo já. Calma, a gente tem que dar um jeito. Não, não. Não, não. Tá bom, vamos atrás dele. Vai. Gabriel. 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 Meninas, não fiquem em cima dele, que é pior. Vocês vão deixar ele. Polícia. Gabriel. Desliga isso, Gabriel. Não fizeram. Polícia. Para com isso. Liga. Alicia, pega o número da enfermeira e fica com o Gabriel. Onde você? Tá no seu mar, lá no seu escritório. Pega a água. Pega a água. Vai. Calma. Senta. Bebe uma água. Pega uma água, Nicolás. Uma água. Alguém pega uma água. Vai. Senta. Essa é nossa casa. Essa é nossa família. Você é uma nossa casa porque não tem uma foto nossa aqui. Ó, tem porta retrato vazio. Você tá me enganando. Não tô. Você tá me sequestrando. Você vai me vender. O Nicolás te mostrou a foto minha e sua. Pare. Alice, conta o nome dela. Pare. Ana, mostra a foto minha e dele no Instagram. Aqui. Bebe a água. Oi, gente. Bebe a água. Eu sou o Nicolás. Isso, Nicolás. Então, conheça, Bruna. Tá tudo bem com você. Não tem nada aqui, né? O noivo dela tá... O que é a água? É a água, Gabriel. É a água, Gabriel. É a água. Gabriel, essa é a nossa família. Nós moramos aqui. Nossa casa chama Mansão Kids. Essas crianças todas moram com a gente. A Ana morava no orfanato. Nós adotamos ela. Nós adotamos várias crianças. E você me adotou, Gabriel? É, essa é a nossa família. Aqui, Gabriel. O que eles falaram? Tá vindo. Tá vindo? Ó, 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 Gabriel. É, deixa eu ver. Você e a Bruna. É, ó, eu e você. Tá vendo? No seu aniversário. Dias atrás. Eu vou deixar ele um pouco em repouso. E sem muita gente. Sem foca. Quer deitar? Quer deitar no sofá? Pode. Não sei. Quer deitar no seu quarto comigo? Eu não te pego. Isso é um anel? É, você me pediu em casamento. Isso não é verdade. É verdade, sim. Todo mundo viu. Mostra a foto, Ana. Mostra a foto pra ele. Olha, você dando o anel pra ela aqui no dedo. Não, isso é Photoshop. Isso é Photoshop. Não é. Mas o que eu ia Photoshopar? Pra quê? Fala pra mim. Pra que eu ia Photoshopar? Vamos deixar ele descansar? Meninas, deem um tempo pro Gabriel, vai. Vem, me dá a mão. Vem. Vem, vou levar você pra sala. Se você tem um anel, então me mostra com o meu nome. Aqui. Ó, calma. Nicole, segura pra mim. Ó, calma. Essa é a minha aliança que você me deu. Não, não passa. Você não colocou o nome. Mas, olha na sua. Não tem também. Não, esse aqui você também não colocou o nome. Mas você viu na foto. É você que me deu. Já sei, ó. E dá um beijinho. Vai. Pra você lembrar. Beijinho. Eu vou chamar a polícia? Beijinho. Eu não sei quem você é. Para de ser louca. Para de gritar. Isso aqui no rosto. Eu tô cuidando de você. Eu cuido de você, tá bom? Tá? Eu cuido de você. Não é de mim, não é de mim, não é de mim. Para com isso. Não é de mim? Para com isso. Eu conheço você. Eu cuido de você. É. Você mora comigo. Aqui nessa casa que você recebeu de herança do seu tio avô. Fica longe. Curso. Ó, Gabriel, ó a sua outra filha. Essa é a Yasmin. A Yas. Tem a Eloísa. A gente adotou um monte de criança, entendeu? São mais de 10. Aqui, ó, a Eloísa. Eu e você temos 10 filhos. Mais o Nicolas que mora aqui. Mais o Tio Gomes. Nossa casa é lotada, entendeu? São duas pessoas que você roubou do hospital, não é sua louca? Hã? O quê? Gente, você roubou do hospital, não é? Claro que não. Você está tentando fazer comigo. Não, não. Fica aqui mais um minuto. Para de ser violenta. Não, eu vou ficar aqui mais um minuto. Calma. Eu não faço nem possível. Não sei, Bruno, eu não sei. Não deixa ele fugir, Bruno. Não deixa ele fugir, não deixa ele fugir. Gabriel. 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 A Sayuri falando com você, Gabriel. Gabriel. Onde você vai? Eu vou... Eu vou para o hospital. Que hospital? Eu acabei de te buscar. Estão pendindo em um hospital. Não, eles te deram alta para você vir para casa. Lembra? Ligaram para mim, Bruna. Gabriel. Isso, laça ele. Você não sai embora. É. Essa corda até é da sua sobrinha caipira que mora com a gente. É, caipira. Aquela doida. Aquela doida que tem. Igual você. Gabriel, por que eu estava no seu contato de emergência? Porque eu sou sua noiva. Eu estou sendo amarrada. Estou sendo segurada contra a minha força. Isso é um crime. Ah, pronto. Agora você quer me processar? Você vai querer judicializar a sua relação? O que você quer? Isso é um crime. E o que você quer? Eu quero... Eu quero ir embora. Você não vai embora? Aqui é a sua casa, Gabriel. Você não vai embora? Nicolas, vem cá. Você está louco? Não está. Nicolas, será que não é o caso realmente? Sei lá. Eu deixei ele ir embora, eu liguei a favor dele. Porque se ele está meio louco, é perigoso para as crianças. Ele não lembra de mim. Prende ele no quarto até passar. Prende ele no quarto? E se ele machucar as crianças aqui? Não, ele no quarto sozinho. Eu acho que ele está ficando doido. Ele está tendo uma crise. E se eu ligar para a mãe dele para ele ir para a casa dela? Isso, melhor. Olha, Gabriel. Eu vou ligar para a sua mãe. Isso é ridículo. E ela vai buscar você. Isso é ridículo. Se as crianças me amarram, não? Não. É para a sua proteção. Eu vou ligar para a sua mãe e ela vai vir buscar você, tá bom? Já que você não quer ficar aqui comigo. Pode ser? Mas antes... Segura aqui, Nicola. Você tem certeza que você não lembra de mim? Não sei quem você é. Quem é você? Quem é você? Como você é minha pilha? Você é a rua? Você é minha... Você é... Se você não lembra de mim, você não quer ficar aqui comigo? Não. Então... Me leva e deixa embora. Deixa embora. Para o hospital, por favor. Vocês me trouxeram aqui. Eu não sei quem você é. Vocês me trouxeram num carro, numa casa que eu não conheço. Não tem uma foto minha aqui nessa casa. Como você pode dizer que eu sou daqui? Essas meninas estão me amarrando contra a minha força. Isso não é normal. Calma. Olha, dá sua mão. Eu vou dar um jeito de trazer você de volta, tá bom? Com a ajuda da sua família e da minha. E das crianças. Mas até lá eu vou deixar isso aqui com você. Para você lembrar de mim. O que é isso também? Você quer? Eu não quero nada. Esse aqui não é meu. Sabe por que não é meu? Porque é seu. O que? Hã? Hã? Ele tá doido. Eu não perdi a memória. Eu não vou ter trolo no rosto. É o que? É o que? Hã? O que? Bate mais. Bate mais. Ai. Ai. Bate nele mesmo. Tem que aprender. É brincadeirinha. É menino o Sr. Gomes. É o que? Sr. Gomes. Gomes. Fez a gente segurar você. Você fez eu ir no hospital. Eu te buscava e eu dando chinique igual louco. Comigo e com o Nicolas contendo você. Você fez a gente passar vergonha. Ah, gente. Você de bunda mostrando. É, você quer mostrar a bunda para a internet. Não. Eu tô de cueca. Deve o meu anel. A cuequinha é azul. Sr. Gomes. É cinza. Eu vou te entregar para o Félia. Ah, enfim, gente. Foi muito engraçado. Foi muito divertido. Não foi, não. Não foi. Não foi, não. Ai, eu tô preocupado. É. Ah, mas foi uma boa trollagem. Falar a verdade, de todas as trollagens eu sou uma melhor. Só agora uma paninha. E corre. Ai, então... Bate nele. E o bom... Sr. Gomes, eu vou chamar o Félia para te buscar. Ah, Bruno. Depois dessa, prende ele. Nicolas, sabe o que eu acho? Tem que ter revanche. Tem que ter revanche. Já teve muita trollagem do Sr. Gomes e do Gabriel. É hora de eu e você planejarmos alguma coisa de volta. Combinado? Combinado. Tchau. Tchau.